Oi meus queridos, tudo bem? Gente, olha a receitinha de hoje, esse doce aqui, uma delícia gente, de cenoura, coco, bolachinha de leite, tenho certeza que vocês vão gostar, fácil de fazer, rápido para fazer, prático, uma delícia gente, muito fácil viu, e muito gostoso, olha gente, que delícia. Hum, muito bom, uma delícia gente, bora fazer? Então gente, tem um pacotinho desse biscoito aqui, pode ser biscoito Maisena, biscoito Maria, qualquer um que você fizer viu, 150 gramas, vou triturar aqui. Olha, vou pôr 650 gramas de cenoura ralada, 650 gramas de cenoura ralada, certo? Um copo de açúcar, tá? Essa medida me é de 250 ml Agora eu vou pôr isso aqui, pra soltar essa aguinha, né? Que a cenoura tem, tá? Vou ligar o fogo e vou pôr aqui Olha, vou pôr uma medida, né? Um copo de coco ralado, esse coco aqui é fresco, mas pode ser seco também, tá? Olha, tá soltando já a água, né? Olha aí, ó. Tá soltando a água, vou esperar cozinhar e secar essa água, tá? Olha, eu vou pôr uma colher, ó. Uma colher de margarina com 80% de lipídios, mas pode ser a manteiga também. Se não quiser colocar, também dá pra fazer sem, viu? Ó, ó. Então, aqui eu coloquei uma colher de margarina com 80% de lipídios, tá? Sem sal E agora a gente vai aqui esperar cozinhar e reduzir. Secar essa aguinha aqui, certo? Já secou, ó. Tá vendo? Já secou a água, né? Então, agora eu vou esperar esfriar pra gente continuar, tá certo? Já me fala qual é a sua cidade, pra mim te mandar um abraço, saber até onde está chegando os meus vídeos. Olha, você pode trocar o coco, colocar um pouco de amendoim, colocar castanha, nozes, que tá a critério, tá? Ó. Então, vamos esperar esfriar. Olha, gente, já esfriou. Agora eu vou acrescentar as bolachas trituradas, tá? Gente, fica muito gostoso, essa delícia de cenoura, hein? Tá um pouquinho morna, ainda, mas dá pra, já dá pra amassar. Coloquei um plástico filme aqui, vou colocar um pouquinho de coco ralado, tá? Ó. Abri aqui, ele é o plástico filme, joguei um pouquinho de coco e agora eu vou colocar a nossa massa, tá? Aqui, ó. Vou pôr nessa forma aqui e vou levar na geladeira. Pra depois que estiver bem geladinho, a gente cortar. Olha, gente, deixei de um dia pro outro na geladeira e agora a gente vai cortar, né? Tirar esse plástico filme. E vamos cortar. Ó. Que bonitinho. Aí, ó. Você pode passar no coco, ó. Ou não, aí é critério, tá? Ó. Vendo? Hum. Olha aí. Vou cortar todos. Tá bom? Ó. Se você gosta de coco, você passa no coco. Se não gostar, não precisa não. Tá? 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 Mas fica tão bonito, né? Passando no coco, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uma maravilha, gente. Esse doce. Ó. Tá vendo? O tamanho você corta a seu gosto, tá bom? Então, é isso, gente. Fizemos esse doce hoje, né? Muito gostoso. Fácil de fazer. Olha. Muito bom mesmo, viu? Hum. Hum. Muito bom. Hum. Uma delícia. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal, tá bom?